Olá meus amigos e minhas amigas como vai tudo bem hoje nós não vamos fazer um vídeo comum vamos fazer um vídeo diferente eu sou o Gutenberg Nascimento e você que está aí assistindo o meu vídeo pela primeira vez seja bem-vindo se inscreve aí no canal já vai deixando aí o teu joinha e atual mensagem positiva ativa o sininho aí de notificações que é para você sempre está assistindo os nossos vídeos e eu convido você para fazer esse passeio comigo vamos é agora visitar umas das ruas mais belas de Olinda uma só não vamos visitar umas três vamos dar um um passeio aí legal pelas ruas de Olinda e vamos estar vendo aí as lindas árvores que tem no bairro novo justamente o nome desse bairro que vamos visitar é bairro novo em Olinda então eu convido você para vir comigo vamos lá eu vou avançar aí o vídeo e vamos chegar lá em bairro novo eu vou mostrar para vocês umas ruas maravilhosas para nós tomarmos como exemplo inclusive né você aí que tenha um desejo de morar numa rua bonita um desejo de decorar a frente da sua casa para sua casa ficar mais charmosa né quem é que não quer quem é que não gosta de ter um ambiente bom um ambiente saudável para os olhos né para os os na narina e também para a mente né para vocês gostam de meditar vocês que gostam de estar em um lugar bonito tem que começar em você hein vamos lá vamos juntos comigo eu vou virar a câmera aqui e a gente vai dar esse passeio legal hein vou adiantar aqui o vídeo quando estiver chegando lá na rua maravilhosa do bairro novo nós retornaremos hein gente vamos lá juntos velcômito Olinda olinda pernambuco galera eu já estou chegando aqui no bairro novo estou exatamente na avenida no bairro dos butrins na avenida chique sais que em olinda acabei de sair aí do bairro de ouro preto e estou aqui atravessando a avenida chique sais para entrar no bairro de olinda vou virar a câmera agora e vamos encontrar uma árvore maravilhosa que é a cássia amarela ou a cássia amarela ou também conhecida como chuva de ouro é uma árvore que vai brotando as suas flores no final da primavera e no início do verão que vai a sua florada até até fevereiro então vou virar a câmera aqui para você para você como vou virar a câmera aqui para você começar a acompanhar o nosso passeio será um breve passeio porém passeio bem legal gente e eu vou estar passando por algumas ruas aqui já estamos aqui no bairro de um bairro novo em olinda lá na frente gente onde está aquele ônibus amarelo ali se você passar direto você já vai conseguir chegar na praia de olinda na praia do bairro novo como eu não vou à praia olha só vou entrar nessa rua aqui e de cara já vamos nos deparando com essa beleza dessa árvore que chama-se a cássia amarela essa árvore é uma árvore muito linda muitas pessoas gostam de plantar no nas suas calçadas na frente da sua casa e o legal é que essa árvore as as suas raízes elas não elas não danificam as calçadas então você pode ter uma árvore dessa na sua calçada de repente você aí quer deixar sua casa mais bonita sua casa mais decorada ela é uma árvore conhecida também como pingo de ouro por causa justamente dessa chuva de ouro por causa dessas flores que em forma de cachos elas vão descendo parecendo uma chuva de exatamente uma chuva de ouro eu vou estar me aproximando mais um pouco dela eu vou estacionar o carro aqui eu vou tentar também não chamar muito a atenção da vizinhança porque eu não quero perturbar o sossego de ninguém só quero simplesmente compartilhar com você a beleza dessa natureza então como você já pode ver essa rua já é uma rua aqui em bairro novo uma das ruas bonitas que são são as pessoas né os próprios moradores que mesmo sem ter o incentivo da cidade de olinda que deveria ter que olinda sempre foi uma cidade que teve muitas árvores só que agora é vem vem estamos é numa decadência de de administração né com a natureza muitas pessoas em outros bairros mais populares por aí elas cortam as árvores porque se se sente incomodadas com as folhas que caem os as flores também os pássaros que cantam de manhã cedo e essas pessoas elas não não se sentem bem senti perto se sentem perturbadas e terminam cortando as árvores ao contrário de pessoas que já são mais instruídas tá não quero dizer que todas as comunidades carentes elas não são instruídas mas de fato que é a gente sabe que as pessoas que têm uma escolaridade maior são pessoas que muitas vezes nas escolas aprendem mais sobre as plantas sobre as árvores sobre a importância do meio ambiente já que as árvores elas trazem com a sombra um elas trazem um resfriamento do calor não é de repente aí o sol muito quente como aqui no nordeste por exemplo se as ruas a maioria das ruas fossem assim cheia de árvores o clima seria mais agradável temperatura com certeza seria amena e agora eu vou descer aqui para mostrar para você que ali tem uma semente uma vagem tá vendo que caiu ali no chão tem uns bichinhos é como se fosse uma polia tipo uma poliazinha aquelas eles gostam muito dessa semente então para você conseguir a uma exemplar dessa árvore você precisa ter muita sorte dentro dessas vagens encontrar uma semente por inteira já que as polias os bichinhos eles comem fazem furia na semente e comem toda a semente bom olha eu vou sair aqui e vou pegar essa semente aqui olha tá vendo ela tá cheia de buraquinho mas dá pra eu vou abrir pra ver se eu consigo tá vendo aqui olha só o bichinho tentou entrar aqui ficou só a pele dele então eu vou pegar essa aqui e vou abrir pra tentar germinar a semente olha só como eu lhe falei as abelhas elas gostam muito de se alimentar se alimentarem dessas se focar aqui elas gostam muito de se alimentar são os cachos maravilhosos que essa árvore faz geralmente como eu falei para você no final da no final da primavera e no início do verão nós estamos aí no mês de dezembro hoje dia 15 de dezembro e estamos com essas floradas bonitas você também pode encontrar essas árvores na avenida H Menor Magalhães só se o trânsito tiver muito engarrafado e como sempre está é você pode pedir para um passageiro do seu carro descer e pegar uma vagem dessa e no vídeo de hoje nós vamos aprender juntos como germinar semente de acacia amarela ou chuva de ouro ou também pingo de ouro né ou acacia mimosa bem primeiramente nós temos que recolher as sementes né então você sabe o que tem uma acacia amarela um pezinho para poder você recolher a vagem não não sabe se você tiver em recife você pode ir na avenida H Menor Magalhães e em todo o decorrer lá da avenida você vai poder encontrar vários pés de acacia amarela você vai identificar com suas flores e eu vou mostrar aqui nesse vídeo como você vai identificá-las e como elas ficam quando estão floridas e justamente na época que elas estão floridas você também pode conseguir as vagens para das vagens tirar as sementinhas vamos lá juntos é muito importante que você consiga identificar uma vagem de acacia amarela do mesmo jeito que as suas flores fazem formam aqueles cachos pendurados você também vai encontrar pendurados essas vagens aqui então quando elas estiverem assim pretinhas é um sinal de que elas já estão boas para colher aqui está a vagem da semente da acacia elas estão todas guardadinhas aqui você pode encontrar mais de 20 sementinhas dentro de uma vagem dessa olha só você tem que observar que tem muitos bichinhos que se alimentam das sementes então se elas estiverem furadas assim você pode conseguir se tiver sorte umas duas ou três sementes em cada vagem já que as outras estão todas já corruídas pelos bichinhos que comem e depois eles saem bom para você abrir uma vagem dessa você precisa de um martelinho em um em um chão pleno uma mesa plena você bate com o martelo até que quebre após você ter batido com o martelo e quebrado você vai abrir aqui a vagem olha só várias sementes já pularam porém aí a maioria das sementes dessa vagem estão sem nada dentro estão oucas ou estão furadas porque o bichinho já se alimentou e aqui eu não posso aproveitar então dentre todas essas eu vou procurar para ver se consigo encontrar alguma que não foi comida pelo bichinho olha só e consegui encontrar uma aqui e aqui está a nossa sementinha uma sementinha dessa conforme a inteligência da natureza que foi criada pelo nosso deus uma sementinha dessa ela vem guardada entre essas essas duas pretuberâncias aqui tá vendo elas ficam aqui dentro olha todas guardadinhas protegidas do jeito que a inteligência da natureza produz olha só e aqui está mais uma sementinha após você ter recolhido as sementes após você ter recolhido apenas as sementes saudáveis de dentro da vagem você vai selecioná-las e vai começar o processo de germinação então Vamos lá. Nesse vídeo eu vou ensinar para você três processos de germinação. O primeiro você vai fazer uma quebra de dormência da sementinha, seleciona a melhor semente, aqui na pontinha dela você vai dar uma rapadinha em uma lixa, se não tiver uma lixa dá uma rapadinha em uma pedra. Vamos lá. Vamos lá. E deixa a pontinha dela assim. É justamente aqui que ela vai abrir. Não lixa muito para não ferir a plantinha que está aqui dentro. Após você ter lixado, você mergulha dentro da água e deixa passar dez horas dentro da água. Depois de dez horas, a semente dentro da água você vai retirar e vai plantar na terra onde você preferir que a planta nasça ou então dentro de um vaso. Uma outra forma de você semear é lixando e colocando-a diretamente na terra dentro do vaso com um centímetro de profundidade para que não venha um bicho e se alimente dela. A terceira e uma das mais eficientes formas de você estar germinando a semente da acássia amarela é dessa forma, só que você precisa ter um pouco mais de paciência. Você vai pegar as melhores sementinhas e seleciona. Você vai pegar o guardanapo, eu não estou com o guardanapo aqui no momento, eu vou pegar esse papel aqui, esse papel higiênico. Vou fazer aqui, gente, um berço, dessa forma. Você faz assim com o guardanapo porque o guardanapo é mais resistente, o papel higiênico é mais fino. Então, de preferência, coloca aí um guardanapo ou dois ou quatro folhinhas de guardanapo. Desses guardanapos que são mais poucos, tá? Não pega aquele guardanapo que é meio tipo seda. Em seguida, você pega a água e umidifica o papel, pode ser papel toalha também, tá, gente? Olha só, deixa úmido. Pega as sementinhas que você selecionou e vai colocando-as com um a dois centímetros de distância uma da outra. O ideal é que você faça com várias sementes para que a sua chance de germinação seja maior, tendo em vista que você pode conseguir várias mudas de uma vez só. Aqui, eu já coloquei as minhas sementinhas. Em seguida, eu faço um lençol com mais papel. Vou também umidificar as folhas de papel e vou cobri-las. Vou pôr um pouco mais de água e vou deixar assim. Deixa esse berço bem bonitinho, tá? Bem protegido. Você vai pegar a tampinha, mantém a vedada, tá? Tem tampinhas que tem essa parte aqui para a entrada de ar. Deixa vedado. E vai fechar, bem fechado. Para que não entre ar. Você vai pegar esse recipiente e vai colocar em um local escuro. Pode ser dentro de um guarda-roupa ou dentro de um armário. O importante é que esse armário seja de madeira. Coloca lá dentro do guarda-roupa ou dentro do armário e espera sete dias, uma semana. A cada três dias, você vai abrir e vai verificar a umidade dos papéis. Se os papéis estiverem secos, molha um pouco mais para manter a umidade do papel. Após isso, você fecha o recipiente novamente e guarda no mesmo lugar, em um local escuro, como um armário ou um guarda-roupa. Deixa lá por mais três dias. Completando assim um ciclo de seis dias. Você vai, no sexto dia, você vai abrir mais uma vez. Vai verificar. Provavelmente, no sexto dia, as sementes já estarão germinando. E se você preferir, você já pode pegar a semente e colocar em um vaso onde você prefere que seja germinado. Colocando no vaso, você vai molhar a terra. Coloca a terra totalmente molhada. E coloca a meio sol. Não coloca diretamente no sol para a terra não secar rápido. E para que a planta também não seja queimada pelo sol. Você também pode colocar na sombra até que a plantinha cresça cinco centímetros. Após crescer cinco centímetros, você vai colocá-la em meia sombra até que você vá transportá-la diretamente para a terra onde ela vai estar recebendo o sol pleno durante todo o dia. E é isso aí, amigos e amigas. Muito obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Espero que a sua experiência com a sua nova árvore faça um bom efeito. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido ao meu vídeo. Espero que a sua experiência dê certo. E se você não conseguir pela primeira vez, não desista. Tente de novo até que você consiga. Mas é muito difícil que você tentando, dessas três formas, você não consiga obter êxito. Espero que dê tudo certo. Fica na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. E peço interessadamente que você se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E se você gostou do meu vídeo, deixe o seu joinha. Até a próxima. Tchau! Nesse vídeo, eu vou ensinar para você três processos de germinação. O primeiro, você vai fazer uma quebra de dormência da sementinha. Seleciona a melhor semente. Aqui, na pontinha dela, você vai dar uma rapadinha em uma lixa. Se não tiver uma lixa, dá uma rapadinha em uma pedra. E deixe a pontinha dela assim. É justamente aqui que ela vai abrir. Não lixa muito para não ferir a plantinha que está aqui dentro. Após você ter lixado, você mergulha dentro da água e deixa passar dez horas dentro da água. Depois de dez horas, a semente dentro da água, você vai retirar e vai plantar na terra onde você preferir que a planta nasça ou entram dentro de um vaso. Uma outra forma de você semear é lixando e colocando-a diretamente na terra, dentro do vaso, com um centímetro de profundidade, para que não venha um bicho e se alimente dela. A terceira e uma das mais eficientes formas de você estar germinando a semente da acássia amarela é dessa forma. Só que você precisa ter um pouco mais de paciência. Você vai pegar as melhores sementinhas e seleciona. Você vai pegar o guardanapo. Eu não estou com o guardanapo aqui no momento. Eu vou pegar esse papel aqui. Esse papel higiênico. Vou fazer aqui, gente. Um berço. Dessa forma. Você faz assim com o guardanapo, porque o guardanapo é mais resistente. O papel higiênico é mais fino. Então, de preferência, coloca aí um guardanapo. Ou dois ou quatro folhinhas de guardanapo. Desses guardanapos que são mais poucos, tá? Não pega aquele guardanapo que é meio tipo seda. Em seguida, você pega a água e umidifica o papel. Pode ser papel toalha também, tá, gente? Olha só. Deixa úmido. Pega as sementinhas que você selecionou e vai colocando-as com um a dois centímetros de distância uma da outra. O ideal é que você faça com várias sementes para que a sua chance de germinação seja maior. Tendo em vista que você pode conseguir várias mudas de uma vez só. Aqui, eu já coloquei as minhas sementinhas. Em seguida, eu faço um lençol com mais papel. Vou também umidificar as folhas de papel e vou cobrir-las. Assim. Vou pôr um pouco mais de água. E vou deixar assim. Deixa esse berço bem bonitinho, tá? Bem protegido. Você vai pegar a tampinha, mantém a vedada, tá? Tem tampinhas que tem essa parte aqui para a entrada de ar. Deixa vedado. E vai fechar bem fechado. Para que não entre ar. Você vai pegar esse recipiente e vai colocar em um local escuro. Pode ser dentro de um guarda-roupa ou dentro de um armário. O importante é que esse armário seja de madeira. Coloca lá dentro do guarda-roupa. Ou dentro do armário. E espera sete dias. Uma semana. A cada três dias, você vai abrir. Vai verificar a umidade dos papéis. Se os papéis estiverem secos, molha um pouco mais para manter a umidade do papel. Após isso, você fecha o recipiente novamente e guarda no mesmo lugar. Em um local escuro, como um armário ou um guarda-roupa. Deixa lá por mais três dias. Completando assim um ciclo de seis dias. Você vai... No sexto dia, você vai abrir mais uma vez. Vai verificar. Provavelmente, nos sextos dias, as sementes já estarão germinando. E se você preferir, você já pode pegar a semente e colocar em um vaso onde você prefere que seja germinado. Colocando no vaso, você vai molhar a terra. Deixa a terra totalmente molhada. E coloca a meio sol. Não coloca diretamente no sol para a terra não secar rápido. E para que a planta, ela também não seja queimada pelo sol. Você também pode colocar na sombra até que a plantinha cresça cinco centímetros. Após crescer cinco centímetros, você vai colocá-la em meia sombra até que você vá transportá-la diretamente para a terra onde ela vai estar recebendo o sol pleno durante todo o dia. Após cinco meses de germinada, você já pode plantá-la diretamente na terra. E aqui está a minha cássia. As formigas, elas gostam muito de se alimentarem dos olhinhos, dos novos olhinhos que nascem. As formigas, elas carregam. Aquelas formigas carregadeiras, elas partem e comem toda a plantinha. Então, se você tiver aí um produto que afaste as formigas, você pode colocar ao redor da plantinha. As suas folhas, elas são comuns que fiquem dessa cor, com essa coloração. Porém, isso não significa que a sua planta está doente ou que vai morrer. Essa plantinha, ela tem um crescimento de a cada dois meses, ela lança um novo galinho. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido ao meu vídeo. Espero que a sua experiência dê certo. E se você não conseguir pela primeira vez, não desista. Tente de novo até que você consiga. Mas é muito difícil que você tentando dessas três formas, você não consiga obter êxito. Espero que dê tudo certo. Fica na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. E peço interessadamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se você gostou do meu vídeo, deixe o seu joinha. Até a próxima. Tchau!